E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Vocês estão no canal Tulu Games, aqui quem fala é o Tulu, e hoje a gente vai aprender a pescar. Então, já deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com os teus amigos esse guia pra eles aprenderem a pescar também. Assiste a vinheta e vamos nessa! Galerinha, pra vocês poderem pescar, vocês precisam necessariamente de dois itens dentro da bolsa de vocês. Uma vara de pesca e uma isca. Tem um terceiro item que é opcional, que é o Auto Reel, que é pra você pescar automaticamente. Pescar automaticamente significa que você não vai ter que participar, não vai ser obrigado a fazer o minigamezinho de pesca que tem quando você pesca manualmente. Esses três itens você consegue comprar no NPC, esse que tá aqui na minha frente, por exemplo, o Creel Sandris Shop. Ele tem os Fishing Hods, que são as varas de pesca, Bait, que são as iscas, e Auto Reel, que é a pesca automática. Você pode comprar uma vara, uma isca e um Auto Reel, ou você pode comprar só uma vara e uma isca. Tanto faz. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que se pesca manualmente, caso você não queira comprar o Auto Reel. É só você chegar em um dos pontos de pesca disponíveis no jogo atualmente, e aí você chega perto da água que vai aparecer esse íconezinho com o seu botão de ação, em geral o F, se você não tiver trocado as configurações, e quando você aperta o F, ele te dá um prompt perguntando se você gostaria de pescar automaticamente ou manualmente. Esse aviso, essa pergunta, só aparece caso você tenha comprado o Auto Reel. Se você não tiver nenhum na sua bolsa, você vai automaticamente pra pesca manual. A gente vai pescar manualmente pra vocês verem como que funciona, é só você clicar ali, aguardar aparecer o minigame pra você, e depois que aparecer o minigame, você só tem que apertar o botão Space no seu teclado, no local informado. Toda vez que você for pescar, esse local da barrinha vai mudar de lugar, e você só precisa acertar. Se você errar, ou se você não conseguir acertar a tempo, a sua pesca falha. E aí você tem que voltar do início mais uma vez, e consequentemente vai perder uma das suas iscas. Toda vez que você pesca, a sua isca é consumida. Vocês viram aqui agora, esse é o minigame, eu só tive que acertar no local correto, e aí eu ganhei um peixinho. Agora a gente vai pescar automaticamente, e vocês vão ver qual é a diferença. Esse minigame, ele simplesmente não aparece pra mim, e em vez disso, ele pesca sozinho pra mim. E de tempos em tempos, aparece um item no meu inventário. Existem diversos itens, diversas varas de pesca, diversas iscas, e diversos auto-reels diferentes, sendo que os melhores são esses golden aqui, que você compra com Elum, em geral, na loja. Essa vara de pesca é a única que você não compra com Elum, ela não tá aqui na parte de conveniência. Se você vier aqui, você vai encontrar o Golden Auto-Reel e o Ultra-Bite, que são, respectivamente, o Auto-Reel e a isca mais fortes que existem no jogo atualmente. Cada um deles custa 15 Elums, e você pode usar 999 vezes cada um deles. Galera, os locais de pesca disponíveis pra você no jogo, eu vou deixar no guia em texto. Tá lá no blog, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês darem uma olhada. Quando vocês entrarem lá, vocês vão ver uma lista com todos os locais disponíveis pra vocês pescarem, e as recompensas disponíveis em cada um desses locais também. Então é só você escolher um local, dependendo do seu nível você vai poder ir pra qualquer um, escolhe o local que tenha os prêmios que você queira obter, vá lá e pesca, dessa forma extremamente simples que eu mostrei aqui pra vocês, seja manual ou automaticamente, vocês viram que no modo manual é só fazer aquele minigamezinho, e é muito simples. Então, gente, eu vou ficando por aqui, esse era o guia rápido de hoje que eu tinha pra vocês. Muito obrigado por atenção, muito obrigado por acompanhar o canal, um abraço do tio, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho